Um padre de Maringá que está em Roma sentiu os tremores de terra que abalaram a região da Itália ontem e ele enviou um vídeo para a gente. Pensei que era uma vertígio, alguma coisa assim de princípio, mas depois fomos ver mesmo o que era e os meninos aqui, os padres todos saíram no corredor também que sentiram o mesmo. Então assim, pelo jeito nós sentimos aqui, não sabemos se teve uma proporção em outras regiões mais forte, como tem acontecido, mas é uma sensação muito estranha. Quando a gente percebe, você já associa aos outros acontecimentos, o coração dispara e a sensação é muito estranha.